Vamos resolver essa expressão algebrica, tá? E vou fazer a expressão numérica. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu copiar ela ali. Tá, deixa eu copiar ela ali. Peraí. Antes da alternativa. Aqui. Aqui, eu vou fazer primeiro essa multiplicação. Vou usar aquela propriedade, sabe? Vou multiplicar esse por esse, esse por aquele, esse por esse, esse por esse. Todos por todos, né? Produto de polinômio. Aqui eu vou multiplicar esse por esse e esse por aquele. Eu vou ter uma expressão mais simples que essa ali na linha de baixo. Eu vou fazer aquela estratégia. Vou colocar um x ali embaixo para não precisar adicionar o equation de novo. x vezes x, x2. Certo? x vezes menos 1, menos x. Mais 3 vezes x, mais 3x. Mais 3 vezes menos 1, menos 3. Se a gente faz isso num rascunho, já põe ali pronto. Simplificando esse termo aqui. Não precisa. Não precisa. Menos x vezes x, menos x2. Menos x vezes menos 2, mais 2x. Então, essa expressão, vocês vão notar uma coisa nela. Esse x2, eu posso cancelar com esse x2. É muito comum ter equação que eles põem, que cai numa equação do primeiro grau. Quer dizer, isso aqui é uma equação do segundo grau, mas aí na hora que vai cancelar, vira uma equação do primeiro grau. Então, na linha de baixo, eu vou somar os x e o 3. Menos x, mais 3x, mais 2x. 2 mais 3, 5, menos 1, 4x. Então, ali vai ser 4x. 4x menos 3. Então, a alternativa B é de bola. Então, é uma expressão simples. Então, eu vou deixar o primeiro grau.